Música Olá, boa tarde. Começa agora mais um Direto da Redação com as principais notícias desta quinta-feita. Uma mulher grávida de gêmeos que em 2007 caiu em um bueiro aberto e sem sinalização será indenizada em 15 mil reais pelo Distrito Federal. A decisão do juiz da Quinta Vara de Fazenda Pública de condenar o DF foi mantida pela segunda turma cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território. A ex-empregada do casal Vilela presta depoimento na tarde desta quinta-feira na 8ª DP. Guilmar Barbosa Cunha havia sido presa em agosto por denúncia caluniosa. Ela teria dito que viu uma pessoa parecida com o ex-porteiro Leonardo Alves nas redondezas do bloco no dia do crime. Em Porto Alegre, dois criminosos assaltaram na manhã desta quinta-feira agentes da Polícia Federal que realizavam a operação no bairro Jardim Protássio Alves, na capital. Eles estavam de campana em um carro quando foram surpreendidos pelos ladrões que levaram uma pistola e o veículo. O automóvel foi abandonado em seguida. E essas foram as principais notícias desta quinta-feira. Estaremos de volta amanhã com mais um Direto da Redação. Música Música